O meu nome é Paulo Cunha Azevedo, sou nascido nesta cidade, Santa Rita do Sapucaí, no dia 24 de abril de 1918, sendo meus pais Olavo Marques de Azevedo e Palmeira Cunha Azevedo. Sou o mais velho dos irmãos, éramos cinco, hoje somos só três. Fiz meu curso primário no antigo Instituto Moderno de Educação e Ensino, que era dirigido pelo saudoso professor Henrique Del Castilho. E o curso ginasial também fiz naquele estabelecimento. E me formei no primeiro GAL. O ano, eu não me lembro bem. E depois, quando prossegui, estudando, Fui para Belo Horizonte para fazer o vestibular de direito na Universidade de Minas Gerais. E como a faculdade exigia que o aluno que fizesse o pré-jurídico dentro da faculdade, era dispensado de vestibular, de qualquer forma, eu teria que usar dois anos para o científico. Eu fiz o pré-jurídico na mesma faculdade e me formaria no ano de 1943. Mas nesse período, eu atingi a idade militar, e em vez de ir para o quartel, eu me matriculei no CPOR de Belo Horizonte, e na parte da manhã ou da tarde, eu tinha instruções no CPOR. e, à noite, eu estudava o segundo grau no científico da faculdade. Me formaria em 1943, como já disse. Mas, eu me formei no CPOR e recebi a patente de aspirante oficial. fui convocado para o exército e permaneci em Belo Horizonte mais um pouco, quando fui promovido a segundo tenente e classificado em São João de Rei para continuar no exército, porque o Brasil nessa ocasião já havia declarado guerra à Alemanha e à Itália e ao Japão. E, eu fui convocado e fui para São João de Rei, fui obrigado a interromper meu curso de direito e perdi 21 anos de estudo, porque permaneci no exército. Fui para a guerra, depois eu falarei um pouco sobre ela e isso me atrapalhou, porque eu voltei da guerra já acidentado numa vista e fui promovido a primeiro tenente quando voltei e ainda na Itália fui promovido a primeiro tenente e quando cheguei ao Brasil fui mandado para Lorena, São Paulo. Em Lorena eu fui promovido a capitão e fui classificado em Belém do Pará aí eu resolvi sair do exército porque a minha vista já não ajudava mais para permanecer no quartel e eu pedi a minha reforma e sou reformado hoje pelo exército como capitão e vim para Santa Rita minha terra querida e aqui eu fiquei aguardando a oportunidade de terminar meu curso de direito até que passado 21 anos no batente na lavoura com meus pais lá cuidando de cafezais de plantas de plantio de milho feijão, arroz cuidando da lavoura e do gado até que chegou a criação da faculdade de direito de Pouso Alegre e no ano de 1961 que foi aberta a faculdade e eu me matriculei em 62 porque eu me matriculei já eu já tinha primeiro e segundo ano de direito interrompi meu curso fiz em Pouso Alegre os três últimos anos de vacharelado e formei na primeira turma em 1964 estou formado há 36 anos e estou advogando felizmente graças a Deus até hoje em encerrada encerrado o período da ditadura no Brasil vieram as primeiras eleições quando fui eleito prefeito de Santa Rita o senhor Horácio Capistrano eu fui eleito vereador nesta época e fui presidente da Câmara e permaneci com vereador em duas legislaturas durante oito anos em 1971 eu fui honrosamente eleito prefeito municipal de Santa Rita mas antes disso para para não distorcer depois nós vamos corrigir em 1961 eu fui vereador antes cinquenta e pouco em 1961 eu fui convidado pelo coronel Francisco Moreira para assumir a direção do colégio estadual senhor Moreira a minha comada senhor Moreira que é o que propus ao governador Magalhães Pinto para dar o nome dela ao colégio eu fiquei na direção do colégio de 61 a 71 10 anos em 72 eu fui lançado candidato a prefeito e fui eleito graças a bondade desse povo e permaneci na prefeitura até 77 onde procurei fazer o melhor possível para a minha cidade e para o meu povo que eu adoro adoro não só a cidade em si onde eu nasci mas o povo santarritense sempre me devotou amizade e eu sou muito grato por isso e de lá pra cá venho enfrentando a velhice advogando ainda até hoje prestando serviço a quem precisa sem explorar e o o trabalho de advogado me é muito grato porque ocupa meu tempo e eu sou muito feliz em poder retribuir a este povo o que ele fez por mim esta é a minha humilde vida e não tem o que me gabar porque eu usei esses cargos eu fui honrado com esses cargos eu posso não ter honrado o cargo que eu ocupei mas fui honrado fui honrado em ocupá-los agradeço muito a todos que confiaram em mim e faço votos que a nossa terra progrida sempre para o bem deste povo bom e amigo amém